E aí gente, Hakimena aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial nos games, especificamente nessa série sobre Bomberman, né? E só recapitulando o que a gente viu no final do outro vídeo, que vai ser importante, é sobre reinforcement learning, né? Nesse caso, uma coisa chamada Temporal Difference Learning. Diferenciação de tempo de aprendizado, né? Que você vai ter os estados chamados ST, que são os frames do game, e as recompensas, né? Tudo isso daqui só mostra uma distribuição, essa equação aqui, bem simples, ela mostra uma distribuição de estados e recompensas no game. Recompensas é recompensas quando o jogo, quando a inteligência artificial fazer o que você manda, né? Matar os inimigos, não morrer, enfim. Tem recompensas e penalidades. Então esse, quando você vê, por exemplo, se ST mais um, significa um looping. Então tanto, esse daqui, tudo isso aqui significa uma distribuição contínua, que eu já falei no outro vídeo. E aqui, por exemplo, o resultado S1 do game, é um frame, e aí depois, é... Aqui no caso, eu já falei no outro vídeo também, é... Devenderam dos tantos de frames que tem em 10 segundos, não sei porque aqui é 30 frames, então você vai ter 30 vezes 10, né? Porque passou 10 segundos nesse jogo, né? Ali você tinha passado 3, então era 90 frames, e aqui no caso, passou somente 300 frames. 30 segundos vezes 10, 300 frames. Então no caso seria S300, então aqui, por exemplo, seria S90, e aqui S300, né? Eu pus assim o S2 pra ficar mais fácil de entender, né? Mas deu pra entender que é por frames, né? Então, os estados do game, através dos frames que a gente vê. O frame é toda essa imagem aqui. Então normalmente, 30 frames por segundo seria mais ou menos assim. Aí nesse caso aí você teria que fazer uma conta, né? Nesse caso passou 35 segundos, então 35 vezes 30, né? Vai dar o número de frames aí. E aí seria S, o número de frames. Depende do tamanho do jogo, né? Do tempo do jogo. O que é importante que você lembre é que esse ST, em anotação de inteligência artificial, são os estados do game. E os estados são definidos pelos frames. E eu mostrei também no outro vídeo, que a soma desses estados do game, né? É marcado por essa distribuição. Nesse caso aí também está adicionando a recompensa, né? E quando o personagem faz as coisas corretas. E aqui, uma coisa importante também são os parâmetros do sistema. Quando eu digo sistema, é o jogo. E o sistema do jogo é definido por ST, né? Pelos frames do jogo, né? Que são definidos daquela forma. E parâmetros normalmente é definido por TEIRA. A letra THETA grega, TEIRA, é normalmente os parâmetros. Num algoritmo de... Numa anotação relacionada à inteligência artificial. Quais são os parâmetros aqui no Bomberman? É o personagem, o seu personagem, né? Então, um parâmetro que você tem que identificar. Que o programa tem que identificar. As bombas. Os itens, por exemplo, aqueles itens ali que... Que você empurra, né? A gente chamava de cenourinha, né? Pelo menos quando jogava, né? Mas que você consegue empurrar a bomba, né? Pra frente. E azul ali, por exemplo, seus inimigos. Ou talvez também os pets, né? Que nesse caso, a linha azul e o inimigo na direita tá com o pet. Que no 4 tem pets, né? Aí, por exemplo, eu tô marcando ali agora o pet. Que também é um parâmetro. Que é aquela bombinha que parece que tem duas partes. Em vermelho. Que é um pet, né? É só passar por cima que você vai conseguir usar como pet. Ali em laranja, são alguns elementos do campo ali. Que nesse caso, você vai conseguir atravessar eles, né? E aí, tudo isso aqui são importantes. Porque o sistema é composto de parâmetros. Então, a gente define o sistema como ST. Que ele vai mudando com o tempo, né? Conforme os frames do jogo vão mudando. Nesse caso aqui, por exemplo. A gente tinha 300 frames. Então, a gente tem os sistemas com 300 frames. E os parâmetros estão mudando. Então, o parâmetro é uma coisa que vai mudar constantemente. Assim como ao redor do tempo. E aí, a gente deferia, por exemplo, a recompensa, né? O retorno relacionado a esse sistema. Como RT, né? Vai ser igual a soma das recompensas no game. Ao longo do tempo. Então, o personagem vai... Ganhando partidas. É uma recompensa. Se ele ganha... Se ele matar os personagens inimigos. É uma recompensa. Se ele morrer, é uma penalidade. Penalidade é definida como gama, né? Essa letra que parece um Y. Um Y meio torto. Ela se chama gama. E é o desconto, né? Então, você vai ter tanta recompensa. Que é o verde. E o vermelho ali. Que é o desconto, né? Então, aqui o RT vai ser o retorno completo do sistema. O output, a saída. Vai ser a soma relacionada a... As recompensas e os descontos no sistema. Então, durante o game, né? O tempo do game aqui é 3 minutos. Se o jogo durar 3 minutos. Então, você faz 3 minutos. Nesse caso, vai dar... 180... 180 segundos. Vamos fazer 180 segundos vezes 30. Que vai dar o número de frames, né? No jogo do game. E os parâmetros vão mudando com o tempo, né? Então, você vai ter uma recompensa que você vai ganhando conforme o personagem vai fazendo as coisas corretas. Se o personagem morrer ou fazer besteira, aí você tem uma penalidade que é definida por game. Então, no final, a soma das penalidades e recompensas é o retorno esperado no sistema, né? Outra coisa importante é a função de valor ou value function. E essa função é relacionada também ao cálculo das ações no sistema, né? Então, esse Vs, né? Lá na equação de cima, é a função de valor. Essa função de valor, ela vai meio que criar como se fosse... Imagina um gráfico, né? Que mostra quando o personagem fazer besteira e fazer as coisas certas, né? Então, quando o personagem matar o inimigo, imagina que essa função, ela sobe e faz um pico. Se ele faz merda, abaixa. Então, essa função de valor, ela vai medir a recompensa durante o game. Então, durante o game, ela vai medir a recompensa e a penalidade. Em forma de gráfica, né? No curso do David Silver, né? Sobre... Da DeepMind, né? Sobre esse assunto, ele mostra isso daí. Eu devia estar mostrando a imagem aqui, né? Enfim. Então, você vai ter a função de valor no sistema S. O S sozinho é um sistema como um todo. Então, o V S é um sistema como um todo. Vai ser igual a uma policy, né? Que é o valor pi. É um... Esse policy. E pi. E entre parênteses ali, o retorno. Que é esse daqui, né? Que é a soma das recompensas e penalidades. No estado S, né? Então, de acordo... Conforme o tempo vai passando... Isso aqui significa que conforme o tempo vai passando, você vai analisando aí as recompensas durante o game, né? E penalidades. Então, você vai tentando entender... Como o jogo está se saindo conforme o tempo, né? Como o seu agente de inteligência artificial está agindo conforme o tempo. Então, é isso que eu estava dizendo na primeira equação. Aí, no meio de vermelho, vai falar que... O valor do estado ST, né? Dos prêmios conforme o tempo, né? Vai ser atualizado por essa função aqui embaixo. Que vai ser a função de valor conforme o tempo. Vai ser relacionada, né? Essa função mais a letra A alfa ali, que são as ações. Se não me engano... Não sei se daqui é um alfa ou um A. Mas se daqui é um A, é as ações, né? Então, a função de valor de acordo com o tempo mais as ações relacionadas à recompensa e penalidade menos essa função de valor. Então, isso aqui é meio que uma... Uma... Não sei como explicar isso. Uma... Não vou chamar de média. Mas você meio que vai fazer uma... Uma média da recompensa menos o... A função de valor para tentar entender e atualizar o sistema. Então... Você quer atualizar o sistema ST, né? Você quer atualizar... É... Você quer ter noção do que está acontecendo no game. Mais ou menos isso. Vamos parar por aqui, porque a outra parte é bastante coisa. Então, no próximo vídeo a gente continua. E... Basicamente é isso. Então, até mais.